Como é que é pessoal, estamos aqui então outra vez com o Sly Cooper, Thieves in Time E ai meu, vamos a isto ok, bora Temos aí uma ultima missão do Bentley para fazer, cauda de tigre Ok, se calhar vamos fazer aí alguma missão que... Ok, temos aí esse guarda e nem o vi Mas ah meu, espera aí, a gente também não testou aquela habilidade, é tipo adrenalina ou uma cena assim Ok pessoal, já descobri, a gente tem que... E ai ai, clicar no erro duas vezes Ei, mas isso é um bocado podre meu Isso é só durante tipo 2 segundos, mano Isso é o X, é Mas pronto, a animação é fixe, não vou mentir É diferente, é diferente dos outros jogos do Sly, mas acho que isso podia ser um boost De uma maior duração, não, isso é tipo 2 segundos, mano Esperai que eu fiz isso mal Ah, adicione Ok, segundo os meus cálculos, este é o local ideal para lançar o carro RC Com o mini microfone que instalei, deve ser bastante fácil seguir o RFE e ver o que é que ele anda a tramar Parece que ele se dirige para a prisão, temos de avançar Tão a Nej Todo o mundo é um só Chefe, é fixe, o carro é RC, mano Ah, dá a hora de seguir aqui o Tigre Um velho e chapéu, felica do Benji 被 margar de 6 Ah, eu não posso atacar o Guarda, mano Até como é que eu vou passar pelo Guarda, José also Está na hora de seguir aquele tigre, o velho de cabelo sem linha do belge vai dar jeito, e só tenho que lembrar, perdido o botão L2, para acionar a camuflagem de ave perfeita. Como é que é o turco disto? Ai ok 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 L1 Ai 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 Nem esta prisão magnífica se compara com a minha nova estátua fortaleza. Nova estátua fortaleza? Então deve ser lá que ele se esconde o teu portão. Ninguém sabe que a roldana do portão do palácio fica mesmo debaixo da ponte. Vente-se com a tartaruga errada amigo. Vente-se com a u. Vente-se com o amigo. Quem tem a roldana? Vente-se com o ziem top? Verde-se com os maus. Vente-se com a dança de risco. Vente-se com a dança de risco. Vente-se com todos os maus. Se não é que não tem as problemas de risco, meus doutores. Vente-se com a dança de risco. Cavernas de pesca Ainda bem que as slay O portão dos dragões é invencível Desde que o preguiçoso guarda não se distraia com sushi Muito interessante Acho que podemos dar uma asumida àquele guarda Mesmo que cheguem ao portão dos dragões Nunca vão descobrir que os botões estão dentro das bocas dos dragões És muito estúpido Continua a dar com a língua nos dentes, otário Pois é que é mesmo, mano É mesmo estúpido Ai, ai, para, 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 para 19 segundos Agora só tenho de encontrar aquele maldito Do Ryoichi Para entregar a encomenda ao chefe Encomenda? Chefe? Temos de descobrir o que se passa naquele palácio Konnichiwa, Reve-san Saudações, Madame Geisha E aí, ae, ae, ae Ai se o jogo tivesse sido lançado uns anos depois Ai ai ai, o jogo era logo cancelado Ok, a missão do Bentley está feita Bora então fazer a do Slayer Geralmente já é a missão mesmo final Aqui do mundo Por isso, vamos fazer isso Ainda neste episódio Não, mas está sempre a deficiar isto Outra vez, a sério É a minha segunda Terceira vez vai a jogar isto E está sem mesmo Ainda por cima, eu lembro-me Na altura, eu joguei uma televisão Que não era assim tão boa Era a banda grande, acho que era essa Já não me lembro bem, mas era uma televisão E agora estou mesmo a jogar o meu monitor Principal, que é também o Super PC Então está Grande a qualidade mesmo Estou aqui no meu setup Estou com uns sons melhores também Então a experiência de jogar isto Está significativamente melhor Já, duas ou três vezes Em que eu joguei isto Os outros jogos também Inclusive Foi bem difícil Esqueçam Esqueçam Muito bem Já temos a informação necessária El Jefe armou-se em ditador pela última vez Chegou a hora de o derrotar Primeiro temos de abrir o portão dos dragões Graças aos rumos de sushi especiais do Ryoichi Os guardas estão fora de combate Sly, tens de conseguir chegar aos interruptores dentro das bocas A seguir temos de abrir o portão da espada do palácio No entanto, a ponte está apinhada de guardas Por isso temos de criar uma distração Mary, tu, eu e o Sly Temos de distrair os guardas Quando estiverem ocupados O Ryoichi pode passar por baixo da ponte Chegar ao interruptor E abrir o portão Assim que o portão estiver aberto Não há nada que nos impeça De tomar o palácio E de pôr o El Jefe no seu lugar Viva la revolución Ok né, o Bentley sabe espanhol Ok, ok Mas já, vamos a isto Vamos roubar este gajo Ah, pois é, não chegamos a seguir do parapente que a gente conseguiu Quando conseguimos lá os 5 segredos já Tipo, o parapente muda, pronto Ok Sly, usa as roldanas para abrir as bocas dos dragões Os botões são algo que eu estou aqui, né? É melhor simplesmente dar o buzzer Estão a ver, o jogo é Tem assim uns bugs um bocado esquisitos Eu literalmente toco tipo triângulo E não conta como triângulo É boada estranho, meu Juro que não entendo isso Mas já, agora este boi vai morrer Só por causa disso Agora deu Não entendo, mas já, ok Destrói as cabeças de dragão Ok, eles estão a dormir em cima uns dos outros Completamente normal, né? Agora como é que é? É só fazer isto É só fazer isto Ah Ai, é fail Só falhei, meu meu jame Tá feio? Ok, primeira parte Da porta já está E a segunda Também já está Ok, bom Ui Ui Tchau, tchau. Aia, mano. What the fuck? Put a damn. Isto aqui é poder grande, meu. Fim da linha, Cooper. Apanhem-nos! A voz desse gajo, mano. Fim da linha, Cooper. Que é isso? Bem, vocês sabem o que fazer. É hora da porrada! A minha hora favorita do dia! É hora da porrada! Vamos a isto! Ok, bora. Venham então bois. Tchau! Mas estes guardas são tramados. Vocês lembram-se lá no primeiro episódio? Iiiiih! Mano, eu acho que o Bentley e o Slide estão a fazer muito mais dano que eu aqui com o Mori. Ainda me estou a habituar aqui aos controles. Eu vou tirar esse boi ali. Enquanto isso, já. O Ryushi vai aqui fazer a parte dele. Eu vou tirar esse boi. Ah, mano. O Anix é. O gameplay dele é tão boa, mano. Quanto isso, eles estão ali à porrada. Agora, vamos lá. Vamos lá. E aí os guardas a irem com os porcos, mano. Para aí. E aí o bem de lei fazer massagens agora é chegar o meu ganho todo junto. O meu crechado. Desculpa, compadre, perdeste agora tenho de dar este pau inútil a outra pessoa. Não, é o refém está a fugir. Não te preocupes, Ryoichi, cuida destes dois. Vou dar cabo de uns tigres e recuperar o teu cajado. Ui, bora, vamos chegar. Vamos ir, agora vamos ter a boss fight final contra o Hellboy. É de chegar, mano. Aqui também é outro sítio, né? Fiz para deixar aqui umas máscaras escondidas. Eu não disse, mano. Pessoal, isto aqui é muitos anos nisto, ok? Vocês têm só que confiar em mim. É muitos anos nisto, ok? E aí, estão a ver? A tal ceninha que a gente conseguiu, women. Até funciona, mano. E aí, Cooper? O que é que achas da minha estátua? Acho que vai atrair muitos pombos. Espero que consigas voar como um pombo, Cooper. Caso contrário, nunca me apanharás. Isso é o que vamos ver. Aparcença é magnífica, não é, Cooper? É quase tão atraente como o verdadeiro. Sim, parece ser quase grande o suficiente para o teu ego gigantesco. Fica bem atento. Não quero que alguma vez te esqueças quem te esmagou. Acho que não tens para onde fugir, El Ré Fé. Pronto para me enfrentar? Estás a defender a família, é, Cooper? É uma pena que nunca mais os vais voltar a ver. Oh Cooper, tu subiste tão alto. E agora? Vais cair! Vamos dar umas bofetadas a este gajo. Tem que pegar as bolas de fogo e aproximá-lo. Bem-vindo ao teu fim! Não, mano, eu não posso com a voz deste gajo. Bem-vindo ao teu fim! O que é isso, mano? Tá calado, mas é pá. Mas é calado, ó tigre da peça. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Acertaste-me, boy! Como é que é possível, pessoal? Como é que é possível, pessoal? Sabes uma coisa, Cuba? Estás a começar a irritar-me, a sério! Oh, não te preocupes. Eu tenho esse efeito em todos os criminosos cobardes. El Ré Fé. Isso não é grande bebê em espanhol? Já chega de jogos estúpidos! Bora! Espera aí! Ai, 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 ai! Ai, Azê! Perdes metade da vida nisso! God damn! Cara, eu lembro-me disto, acho que foi, ah! Ele atira isso, agora é só vir aqui e dar-lhe buff todas as minhas cores. Uau! Este é tão perigoso como um gatinho! O que é isso? Será que ainda ganho isto, meu? A gente ainda tem tipo 15% de vida. Levamos uma bobotada e já fomos! Bora! Vai! Ai, mano, o gajo é ganho a macaco! Ai, tem uma cena de vida ai, pá! Ai, ai, ok, ok, conseguimos apanhar! . 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 Esse gajo só sabe fugir esse boi ai . . . . . Ai pera ai precisa do fato Ai, ai Não Ai, ai, ai Credo, isso é muito difícil, mano. Como é que esquivaste isso? Tá, manda lá isso, oh boy O bom é que há quando lhe mandamos essas bofetadas assim E há tipo, o gajo às vezes dropa tipo de vida Ok, é só fugidice Tentaste Tentaste outra vez E Agora vais levar no bocinho, oh boy Tá cá então Váres botar-se com o pé Váres botar-se com o pé Um vídeo ai de todas as bossfights do jogo Ou assim Acha que isto é mais difícil Váres botar-se com o pé Estúpido rato! Hahahaha Hahahaha Não sei o que assusta mais O El Jefe ou as suas piadas simples Pois, é exatamente isso que eu ia dizer O Slay Acho que é uma mistura dos dois Acho que nem Hahahaha Não podes escapar Não podes escapar Alguido rato mascarado Rato mascarado Ah mano Estes caras é bem irritante Por que não desistas? Por que é que eu não desisto? Por que és um grande a boa e... Fiquei? Tenta a esta Vai tenta lá tenta lá Eu tu vei tentar Será que é desta? No Você é o meu estilo de casado? Obrigado. 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 demais. O que é interessante, né? Até parece que fizeram de propósito. O meu favorito é logo o primeiro, né? O Rishi Cooper, depois visitamos o Tennessee. Este também é o favorito de muita gente. É, é fixe, mano. Pois já, pessoal, vou deixando então o episódio de hoje por aqui, ok? Espero mesmo vocês tenham gostado. Eu estou a adorar jogar isto. E é isso, ok, pessoal? Eu vejo-vos no próximo vídeo.